O Fusca voltou a ser o queridinho do brasileiro, agora como lazer, para um rolê de final de semana em encontros com os amigos. E agora o carrinho vem sendo sensação também na galera high-tech, com alguns sendo transformados em elétricos. Para quem curte um carro elétrico e tem pouca grana, pode ser uma boa pedida. O modelo mais famoso de Fusca convertido em elétrico é o Fusca FT. Criado como parte de uma parceria entre duas fabricantes nacionais, a FuelTech faz injeções programáveis e a WEG, equipamentos elétricos. O modelo utilizado é um Fusca 1500 de 1976, com uma excelente estrutura. O que mais chama atenção em um primeiro momento é que, se não fosse pelos adesivos e logotipos das empresas não seria possível nem sequer especular que este Fusca abandonou seu motor 1500 original. Houve uma preocupação real para esconder todos os elementos do sistema elétrico e manter a originalidade. Isso chegou ao ponto de ser necessário levantar a placa, com um sistema muito parecido com o que havia no Chevrolet Opala, para encontrar o bocal de recarga que tem padrão europeu, Type 2, compatível com nossos carregadores públicos. As intervenções para a convenção aproveitam ao máximo as características do projeto do Besouro. O conjunto de baterias somam 25 kWh, o suficiente para rodar 150 km entre as recargas, e está dividido. Dois terços está na frente, usando a furação que antes servia para a fixação do tanque de combustível. Os cabos passam pelos caminhos da tubulação. O outro terço de bateria se encontra alocado lá atrás, no famoso chiqueirinho. No tampão acima estão o carregador onboard, são 9 horas até a recarga completa, e a unidade de gerenciamento das baterias, DMS, kit, entre outras funções. Estabiliza a carga entre as células e gerencia sua temperatura. Ficam propositalmente à mostra como uma forma de ajudar a ilustrar os sistemas necessários para o funcionamento do carro. O motor WEG de 67 cv e 13,2 kg frossa-metro faz este Fusca ser tão potente quanto os Fuscas 1600 Condu. Lá carburação dos anos 1970. E você, trocaria o motor Boxster do seu Fusca, deixando de ouvir o inconfundível ronco do escapamento, por um moderno e silencioso motor elétrico. Deixe aí sua resposta nos comentários.